Se Tu, minha alma, a Deus suplicas E não recebes, confiando fica Em Suas promessas, que são muito ricas E infalíveis pra Te valer Por que Te abates, ó minha alma E Te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Ele intercede por Ti, minha alma Espera nele, com fé e calma Jesus de todos, os Teus males salva E Te abençoa dos altos céus Por que Te abates, ó minha alma E Te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Durás em breve, as dores vindas No dia alegre da Sua vinda Se Cristo tarda, espera ainda Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Por que Te abates, ó minha alma Porque Te abates, ó minha alma E Te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Porque bem cedo, Jesus virá Porque bem cedo, Jesus virá O que é isso?